Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Suspeito baleado em arrastão nos jardins é preso, vídeo mostrou a ação dos criminosos. Homem chegou a fugir ferido, mas foi preso após procurar atendimento médico em pronto socorro. O suspeito baleado em um arrastão nos jardins, região central de São Paulo, no início da tarde deste domingo dia, 12, foi preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os pertences das vítimas foram recuperados. O comparsa dele segue foragido. Após o crime, a dupla conseguiu fugir, mas um dos homens ferido buscou atendimento médico em um pronto socorro, e os funcionários avisaram os policiais. Ele está sob custódia na unidade de saúde. O segundo suspeito foi identificado, mas ainda não foi encontrado. Ambos tiveram a prisão temporária decretada. Câmeras de segurança registraram a ação 2-2 na rua José Maria Lisboa, nos jardins, área nobre da capital paulista. Ação dos criminosos. A primeira câmera registrou um casal segurando um gato enrolado em um cobertor em frente a uma clínica veterinária e pétiopas 13 horas e 1. Eles estão na calçada, em frente ao portão branco da clínica, quando a dupla de motociclistas chega armada anunciando o assalto. Os pertences do casal são retirados, a dupla sai correndo e as vítimas entram na clínica. A poucos metros de distância, na mesma rua, clientes de um restaurante japonês aguardam na calçada, às 13 horas e 23. O garçom anota umas informações de um cliente e entra no restaurante. Ao fundo do vídeo, é possível ver motociclistas assaltando as primeiras vítimas em frente ao portão branco. Os clientes do restaurante seguem conversando normalmente, quando os motociclistas chegam amados e começam a roubar os pertences. Os clientes se ajoelham. Depois, um tiro é disparado por um policial de folga que passava do outro lado da rua e os bandidos revidam. Um dos bandidos é atingido na perna, mas consegue fugir em uma moto. A motocicleta foi abandonada na rua Sarutaiá. Um relógio e um revólver foram deixados para trás. A área do tiroteio foi isolada pela polícia. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.